O Tesouro Direto, que é o programa do Governo Federal para compra e venda de títulos públicos, disponibilizou títulos com novos prazos para você investir. Tá querendo saber o que muda nos seus investimentos? Eu sou a Flávia Nosrala e hoje a gente vai falar sobre essa operação de um jeito bem explicadinho. Ou melhor, din-din-per-din-din. Recentemente foi feita uma mudança nos prazos dos títulos que você pode comprar no Tesouro Direto. É tipo uma renovação de guarda-roupa, quando você tira as roupas que não está mais a fim de usar muito e coloca roupas novas no lugar. Nesse caso, saem os títulos que já estão mais próximos do vencimento e entram no lugar títulos que ainda vão ter um pouco mais de tempo pela frente. Na mudança deste ano, o Tesouro Direto tirou da prateleira os títulos pré-fixados com vencimento em 2024, 2026 e 2031. No lugar, ele colocou os títulos com vencimento em 2025, 2029 e 2033. O título com vencimento em 2033 paga juros todo semestre. Já os outros pagam só no vencimento. Aliás, o Tesouro Direto também mudou o vencimento disponível para o Tesouro Selic, que é a opção pós-fixada de 2024 para 2025. E no Tesouro IPCA, saiu o título com vencimento em 2031 para entrar o título com vencimento em 2032 e paga juros semestrais. Bom, se você tem algum desses títulos que o Tesouro Direto tirou de linha, relaxa. Calma, que já deu tudo certo. Quando algum título sai da prateleira, significa que não dá mais para você comprar dele. Mas ainda dá para vender antes do prazo ou esperar para fazer o resgate no vencimento. Agora, se você está investindo para um objetivo para daqui a alguns meses ou anos e ia usar os títulos que saíram de linha, ou então se você tinha agendamentos para investir automaticamente neles, você precisa encontrar outro título com vencimento mais próximo. A gente teve essas mudanças dos prazos dos títulos no começo de 2022, mas não foi só isso. O Tesouro Direto também diminuiu a taxa de custódia de 0,25% ao ano para 0,20% ao ano. Essa taxa é cobrada direto na conta da corretora em que você investe nos primeiros dias úteis de janeiro e de julho. Ah, e também é bom você saber que os investimentos no título Tesouro Selic até o valor de R$ 10 mil não tem a cobrança da taxa de custódia. Bom, já que a gente está aqui falando do vencimento dos títulos do Tesouro Direto, é bom dar uma lembrada em como cada um deles funciona. Vamos começar pelo Tesouro Selic, que é o queridinho para a reserva financeira e é o mais indicado entre os títulos do Tesouro para objetivos de até dois ou três anos. A rentabilidade do Tesouro Selic está vinculada à taxa básica de juros, a Selic, e por isso ele tende a se beneficiar quando essa taxa aumenta. Agora, se você está pensando em prazos maiores, outros títulos podem ser uma alternativa. É o caso dos prefixados. Com eles, você já consegue saber no dia em que investe o valor exato que você vai receber se ficar com o título até o vencimento. Ou então tem os títulos IPCA+. Eles são formados por uma parte prefixada, que tem a mesma característica do Tesouro prefixado, mas uma parte que acompanha a inflação oficial, o IPCA. Esses dois tipos de títulos, prefixado e IPCA, também tem uma alternativa para que você receba juros todo semestre e não só no vencimento. Ah, uma coisa que vale para todos os títulos. Se você for recomprar pelo Tesouro Direto antes do vencimento, essa compra é feita pelo valor de mercado. Esse valor pode estar maior, igual ou menor do que o valor que você pagou pelo título lá atrás. Esse tipo de variação é mais comum para os títulos Tesouro IPCA e Tesouro prefixado. Por isso, vale uma atenção especial quando você for investir neles. Bom, gente, retomando. De tempos em tempos, o Tesouro Direto dá essa renovada no guarda-roupa. Ele tira títulos com vencimentos mais curtos e coloca títulos com vencimentos mais longos no lugar. Mas isso não afeta os títulos que você eventualmente já tem em mãos. Aliás, se você quer conhecer ainda mais sobre o Tesouro Direto, dá uma espiada no nosso Ambima Explica. É um vídeo super simples e didático sobre esse assunto. E aí, gente, gostaram do conteúdo? Então, continue acompanhando o canal da Ambima aqui no YouTube para aprender mais sobre o mercado financeiro e as suas novidades. Bons investimentos!